Quero ser Quero ser uma criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu apago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Senhor Abraça-me Abraça-me Senhor Com os teus braços de amor Quero ser Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Ao primeiro amor E acreditar em ti Mas às vezes Mas às vezes Mas às vezes Estou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu apago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Senhor Abraça a Ele Abraça-me Abraça-me É só o Senhor que te abraça esta noite Abraça-me Vem me abraçar Abraça-me 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 Senhor Jesus Com os teus braços De amor Abraça-me 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 Vem me abraçar Com os teus braços de amor Abraça-me Nesta noite, Jesus Abraça-me 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 Com os teus braços de amor De amor Abraça-me 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 Obrigado.